O pesadelo é uma parasonia. O cara querendo pegar a gente, brigando, aquela confusão. Cara, isso é um reais, né? É um negócio... Acorda cansado. Acorda como que eu... Cansado eu peguei esse cara, né? Então, o que é o pesadelo? O pesadelo é uma parasonia. Parasonia é um termo técnico que a gente utiliza para descrever qualquer comportamento anormal durante o sono. Tudo que é anormal que você esteja fazendo durante o sono, a gente chama de parasonia. Por exemplo, sonambulismo é uma parasonia. Caminhar dormindo, que é o sonambulismo, é uma parasonia. Tem gente que acha que isso é mentira, né? Não, tem vários pacientes. Sonilóquio. Sonilóquio é falar dormindo. Também é uma parasonia. Terror noturno. Acho que vocês têm filhos, né? Meus filhos agora já são adolescentes, mas na fase infantil menor é comum ter terror noturno. Até 30% das crianças podem ter. É uma parasonia. O terror noturno que é? O terror noturno é quando crianças pequenas acordam chorando desesperadamente, em geral de olhos abertos, mas elas estão dormindo. E elas acordam como se tivessem visto um fantasma e estão dormindo. Isso acontece em até 30% das crianças saudáveis. Em geral, é algo que passa com o tempo, mas se estiver atrapalhando muito o desenvolvimento da criança ou o sono dos pais, a gente trata. É tratável. E o pesadelo também é uma parasonia. O que é o pesadelo? É um conteúdo nocivo, é um sonho de conteúdo agressivo, de conteúdo maléfico, que você tem algumas vezes repetitiva e que tem que ser investigada a causa. Pode ser efeito de medicamento, pode ser por apneia do sono, pode ser por síndrome das pernas inquietas. Tem correlação com a realidade? Algumas vezes, sim. Você pode ter, por exemplo... Assistir um filme de terror. Menino, assiste filme de terror que vai prejudicar teu sono. Pode, pode. Até porque o sonho que a gente tem durante a noite, em geral, ele reflete a experiência vivida durante o dia, Yeltsin. Então, em geral, tem relação com a experiência vivida. Você é científico, né? Isso. E algumas vezes, esse sonho, a gente, ele vem com uma mensagem abstrata que a gente não consegue correlacionar totalmente. Então, por exemplo, você viver uma experiência. O teu sonho durante o dia. À noite, você vai dormir, você tem um sonho que tem uma relação com aquela experiência, mas às vezes não é uma mensagem muito clara, que você não consegue nem decifrar, mas ela tem uma relação com aquilo. Eu vou testemunhar a vocês um exemplo. Eu, há um tempo atrás, eu tinha um sonho que era muito repetitivo. E era assustador, porque eu sonhava que um avião decolando e de uma hora para a outra, o avião caía e explodia. Você imagina? Bem real. Bem real e você sonhar isso duas, três vezes por semana. Oh, deve ser desesperador. E eu sempre congresso, viajava muito e comecei... E aí fui conversar com uma colega, que é psicóloga do sono. Porque quando é com a gente, a gente tem que pegar... Apesar de trabalhar com isso, e a gente descobriu uma mensagem e conversando com ela, a gente conseguiu chegar a uma conclusão do que estava por trás daquela mensagem. E depois que eu entendi isso, eu não lembro a última vez. Já tem anos e anos que... Mas você pode dizer o que era? Era um trauma, alguma coisa nesse aspecto? Era uma coisa... Não especificamente, mas... Sim, era uma coisa muito ligada à parte profissional. Medo? Sim, medo. Medo de... Eu estava numa fase de ascensão profissional e aquilo simbolizava um receio que eu tinha de... Deixar a família só? De deixar a família só e também de... Daquela fase de ascensão profissional não se concretizar com o tempo. Como é de seu avião cair, te chamava... Exatamente. Caramba, é muito louco. É muito louco.